Como eu disse, o slackline é um esporte onde vamos praticá-lo ao ar livre. Nós vamos precisar de ter dois suportes, ou duas árvores, ou uma árvore e um poste, enfim, que esse suporte vai prender o equipamento do slackline para poder começar a sua prática. O tipo de material dessa fita é feito de poliéster ou nylon. E nele podem ser feitos movimentos estáticos ou dinâmicos. No slackline também são trabalhados por atenção de outros esportes. São eles, na escala, tá? O suporte e os textos. Alguém sabe me dizer por que a gente consegue trabalhar esses outros esportes com o slackline? Porque o slackline, ele fortalece o equilíbrio, desenvolve o equilíbrio. E o Nairon aguenta, é uma pessoa que... Isso aí! O Nairon aguenta, é uma pessoa que sente... Aguenta! Aguenta! Quer tirar ondas com os gordinhas? Quer tirar ondas com os gordinhas? Ele comporta até com os gordinhas. Eu não sei qual é o peso, mas ele aguenta bastante aqui. Presente? Tá citando aí, né? Ó, como é que surgiu os slackline? Serviu lá em 1980, quando os alpinistas, eles começaram a armar os slackline lá, ainda como um equipamento de segurança. E começavam a treinar algumas caminhadas por cima desse Nairon. E aí... Cadê? Sim, o que deu o nome desses gordinhas para ficar conhecido como? Corda? Bamba. Um corda-bamba. Porque eles faziam um movimento que dava parecer que eles estavam andando numa corda-bamba. E aí a gente vai ter algumas modalidades. Vou colocar logo o nome dela aqui e depois eu vou escrever o nome do Google. Arranquistinha. O nome do Google do Google do Google. É um custode do Google do Google. Um adivista aqui entra too slow de stack and ataque,a língua do Google. Tava a água quehimão. É um cobrimento para ficar com ele. Isso aí tá. E a gente vai ter de arramoaaa. Tava a Sin comforting se dan dê tب. Isso aí tudo estáation e progolão Marketing, mas junto same aqui. Carte de 175, Brando, o médico e o médico se painaramimentos latamente a fís amid upáculos mandatos. Como é que eu preciso, o uso desse tipo de muro Oh tia, por acaso tem campeonato de eslema aqui? Oh tia, tem campeonato de eslema aqui? Tem, agora não é muito divulgado não. Depois a senhora pode mostrar a gente? Oi? Depois a senhora pode mostrar a gente? Vai ter imagem ainda, daqui a pouco eu mostro. Eu quero ver também. Ó, nós temos as modalidades de Slackline, certo? A modalidade mais básica, também conhecida como Slackline. A mais básica é conhecida como o próprio nome, Slackline. É mais voltada para os iniciantes. O objetivo dela é fazer com que as pessoas atravessem de um lado ao outro, sem trair. A gente também pode conhecer essa modalidade como shortline. Short, a palavra short, significa curto. Curto, curto. Então, o que vai significar? O percurso vai ser menor. Linha curta. O percurso vai ser menor. E a altura que a corda vai ficar? Vai ser mais baixo quanto a cima do chão. O percurso vai ser menor. Aí não tem máximo não. Pode fazer até em cima de uma montanha para outra. É meio veja de um chão. Eu sei que a gente não quer falar. É muito bom, cara. O percurso vai ser menor, né? Coitado é fácil, mas não tem ruim. O percurso vai ser menor, mas... É pequeno. É curto à distância. Não tem exatamente que ter daqui até aqui. É pequeno. Um espaço pequeno. Tá? Aí... A gente vai ter alguém a Longline, que é o que? Por ser mais comprido, vai ter a dificuldade da fita ser mais estrequinha. Porque não adianta que vai ser comprida e não ter nenhuma dificuldade. E aí, o objetivo é que a gente superar o limite. Então, se a gente vai ter como um volume maior, a fita vai se tornar mais fina. A highline. E a lowline é mais alta do coração, né? Não necessariamente, pode ser também na mesma altura, pode ser na altura da cintura, por favor. Eu não passo por aí. Só que eu encontrei a distância que a fita vai ficar. A highline. A modalidade que é para ficar mais nas alturas, como eu falei, pode ser feita em montanhas. A ideia que eu não ia, não. A ideia que eu não ia, não. A ideia que eu não ia, não. Foi a sua. Essa daqui é a modalidade que mais se aproxima do histórico. Lembra que eu falei que os alpinistas, eles utilizavam a blackline para ganhar algum movimento na hora da escalada? Então, a gente pode acrescentar essa highline como parte do histórico. Se eu faço, eu já mataria assim. Ainda assim, não ia confiar, não. Cadê? Mas se faz assim, se coloca de uma montanha ou outra. Sim, outra observação. Além de montanha, também pode ser feito de um prédio para o outro. O mínimo de altura que a gente vai ter, o mínimo é de 100 metros. O mínimo. O mínimo é a partir de 100 metros. 100 metros já é o quê? Maior vai dar a diferença aqui, né? Então, vai mais e maior a altura que não é. A cidade é assim. A waterline. É a modalidade que é feita em cima de rios ou piscinas. Rios, lagos, piscinas. Ai, menina. Qual é o ponto legal dessa daí? Caso você caia, você vai estar ali, ó, se refrescando. Então, eu vou ficar na conta disso. Se tiver, sei lá, se o campo, eu não meto ela, assim. Se o metro é aqui, então vai não, não. O monte está assim, não sei, né? Aqui, a água pode conseguir, tem uma pergunta. Depois a gente pensa em que isso é, vamos terminar aqui. Certo, a gente vai lá, a waterline, a modalidade que é praticada em cima de rios ou piscinas. E a jump line, que é a modalidade onde o foco é os saltos. São manobras de saltos. Sabe a cama elástica? Pronto. Ela vai funcionar também aqui na cama elástica, porque ela tem uma estabilidade aqui com a cama elástica. Aí, os puxos e os praticantes, eles fazem, eles fazem saltos, piruetas. Sim, voltando a essa daqui, que eu não falei. A ioga line. É uma modalidade onde os praticantes vão fazendo movimentos da ioga. Movimentos de estática, né? Cruzar as pernas aqui, ó. Fazer movimentos bem... Agora a gente tem as partes do Black Line. Para vocês, eu trouxe aqui o Black Line, para vocês. Vou ter. A gente tem... O protetor de árvore, que é isso aqui. O protetor de árvore. A gente coloca ao redor da árvore, para não machucar nem a árvore, nem a fita. E o protetor... Tem a catraca, que é a luz. Sem... Com a catraca, nós vamos... Decidir se a corda vai ficar mais esticada ou mais folgada. Aí a gente passa essa... Essa pinta que vem com ela em volta da árvore. Assim, ó. E aqui vai ficar na árvore, certo? Em cima do protetor. Depois que a gente passar... A gente vem com a fita. Passa a fita também. Do outro lado, na outra árvore. E aqui, ó. A gente tem... É porque está presa. Essa partezinha a gente vai encaixar. Aqui dentro. E aí a gente vai... Fazendo a puxada, para poder esticar mais a fita. Qual o principal elemento que a gente vai precisar? A fita, né? Sem a fita, a gente não vai conseguir. Essa também tem que refirar o material. Eu acho que é nylon, sim. Sabe? Isso aqui é tipo aquela fita do caminhão que enrolava no caminho. Sim. O principal elemento, a fita. O segundo principal, a catraca. Sim, a catraca dá para fazer? Dá. Dá. Só que aí a corda não vai ficar muito estabilizada. Mas os dois principais são esses. A catraca e a fita. Aí a gente vai ter a bag, né? Que é onde vai guardar a... Como é que fala? Os leg line. Vai ter os equipamentos de segurança. Cada um que esteja fazendo a modalidade do high line. Que é mais alta. Então, capacete, joelheira, cotoveleira, enfim. É, a propriedade que eu não tenha... O bolo, essa linha é maior, né? É, é maior. Essa daqui, se eu não me engano. Deixa eu ver se tem aqui quantos metros ele tem. Foi. Mas eu usei... Tem três. Não, tem não. Eu comprei, mas eu tinha emprestado a um amigo meu. Aí ele quebrou. Se querer. Aí ele comprou outro e me deu. Só que eu não tive a chance ainda de usar. Aí veio. Existe também o... Cadê? Foi a fita. A catraca. A bolsa. Os protetores. Sim. Tem um também. Quando a gente está fazendo um high line. Que é... Um... Equipamento de proteção. Que fica... Acima da fita. A gente anda por um. E fica passando uma outra porta por cima. Que é um que a gente vai... Prender pela cintura. Caso ele venha a caída da fita. A gente não vai... E vai pegar o meu... Aí passa uma outra fita aqui. Daqui assim, ó. Pra dar uma ajuda nele. Isso. Pra dar uma ajuda nele. A fita, o rolo de fita também, os protetores de segurança e o protetor de árvore. Deixa eu mostrar para vocês aqui direito também que eu trouxe. A fita, olha a largura, cerca de três dedos de largura. E a catraca. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Até aí, todo mundo entendeu? Sim. Sim, tia. O que a senhora fazia Slackline, era? Diga de novo, porque eu não entendi. A senhora fazia Slackline? Ah, eu tenho um, mas eu não cheguei a usar ainda. Faz um tempinho já. Ah, tá. Faz um tempinho já que eu fiz. Deixa eu continuar aqui. Aqui eu não tenho coragem não de fazer não, nem que me pague. Ó, alguns objetivos que a prática do Slackline favorece. Que é uma busca pela harmonia corporal, a busca pela harmonia da mente, mantém o equilíbrio, fazendo o percurso completo sobre a fita. E ajuda a treinar o corpo através do equilíbrio e da concentração. Nós temos alguns benefícios também, que são para a nossa saúde. Quais são? A gente melhora a nossa capacidade respiratória, melhora o nosso equilíbrio, tonifica os músculos do corpo, principalmente os músculos das pernas, porque a gente vai estar em constante movimento, tentando nos equilibrar andando. Abdomen também, enfim, diversos são os benefícios que a prática vai nos favorecer. Além de trazer um benefício, que é um benefício social. Por quê? Porque a partir do momento que a gente está praticando o Slackline, outras pessoas, geralmente a gente pratica em praias, parques. Então, outras pessoas se interessam e chegam próximo. Então, fica uma pessoa ajudando a outra. Então, auxilia também nessa interação social entre as pessoas. Aqui a gente tem algumas imagens de pessoas praticando. Aí temos os pró-iniciante. Com esse suporte ali em cima. Daqui a pouco eu viro para vocês, de uma tela atrás. Aí tem o Yoga Line. O High Line aqui, ó, nas alturas. Esse é o Jump Line. Os iniciantes também. Uma observação para dizer para vocês. Que é tipo... Daqui a pouco eu chamo vocês, peraí. Que é tipo... É importante que a gente consiga dosar a quantidade de peso. Não colocar muitas pessoas ali em cima. Por quê? Porque pode acontecer que essa pica fica sobrecarregada e romper. E com tudo que ela rompe, que ela vai estar bem esticada, possa ser que bata em alguém e vai... Vai ocasionar um moleque com uma lesão muito feia, muito grave. Um exemplo foi onde lá na faculdade a gente uma vez foi praticar isso aqui. E colocaram na borda de uma piscina, de um lado para o outro, para a gente passar. E aí estava indo muita gente por cima. E o que é que aconteceu? A corda ficou batendo, a fita ficou batendo na borda da piscina. E acabou que foi torando aos pouquinhos. E aí quando as pessoas foram passando, ela rompeu. E veio. A gente chega e viu na hora que ela rompeu. Veio assim, direção da menina que estava do lado da gente e bateu na página dela. Na mesma hora ficou roxa. Então sempre que for praticar, nunca ficar muita gente em cima. E está sempre observando se ela está sendo... Se tem alguma parte dela que está sendo rompida. Eu tinha, antes de enrolar um negócio, por exemplo, o terreiro, a gente olha uma...